Aí o homem que treina o Flying Fin, o Entranet, o Flying Fin, são 27 anos? 29 para 30, né? 29 anos de idade? Dia 30 de setembro. Um jovem ainda com uma vitória espetacular no Brasil, de 90 através do cavalo Flying Fin. É difícil, muito difícil cuidar de um puro sangue de corrida. E principalmente quando uma prova da importância do Brasil, na distância do Brasil 2400, com a distância de fundo, esta prova é adiada e fica mais difícil, porque o cavalo Flying Fin já vinha no fim da forma. Aí fica difícil você sustentar a forma física de um puro sangue de caíra. Mas assim foi feito pelo Fernando Sinaí, que nós chamamos carinhosamente de Neném. Ele obteve uma vitória espetacular com o lourinho Flying Fin. Conta da tua emoção. Quando é que começou o coração a bater mais rápido? Ah, o coração começou a bater já no início da semana, né, Sainone? Quando a gente já... Porque apresentar um cavalo no Grande Prêmio Brasil, sem chance, é uma coisa. Agora, a gente sabendo que o nosso cavalo está entre os quatro mais cortados, isso é uma coisa que já começa a te mexer já no início da semana. E durante o desenrolado, o dia, eu acho que no dia mesmo é o pior. Hoje, hoje, ainda mais quando o senhor citou o lourinho Flying Fin, aquilo me lembrou o Derby, me lembrou aquela vitória. E a gente sabe que ia ter um adversário, principalmente um adversário duro como o Falcon Jet, sem dúvida nenhuma, um grande craque. Eu acho que são dois cavalos que não pode dizer esse é melhor ou o outro é melhor. São dois cavalos iguais, de um nível extraordinário. Hoje ganhar um, amanhã ganhar um hoje. Eu acho que ganhar um hoje, o outro amanhã pode ganhar o Falcon Jet de novo. São dois cavalos que não tem ganhador antes de cruzar o vencedor. Eu estou feliz, sabe, poxa, só sabe o que é isso na carreira profissional da gente, o que é a emoção, o que é o trabalho, essa mudança de data. Nós corremos fronteira, o que o senhor viu que nós perdemos. Mas nós perdemos, havendo falhas nossas. Mas foi bom aquelas falhas que a gente corrigiu para não errar no Grande Prêmio Brasil. Então, acho que agora nós entramos com tudo certo, sabe. Poxa, eu estou feliz, sabe. Estou feliz, eu agradeço, aproveito para agradecer também ao dono que está até chegando aqui agora, o Nume Tite Smith, porque me deu oportunidade, desde que chegou aqui, me deu oportunidade de cuidar dos seus cavalos. E tem me dando oportunidades que eu não tenho nem como palavras para agradecer. Eu acho que ter um fly em fim, ter a confiança que ele tem, de nem ir na cocheira ele vai, só quer saber como é que foi, foi bom, foi ruim. Eu acho que isso é tudo, é o maior presente que a gente pode ganhar. Ô, Nume, eu estou te chamando, eu preciso de tempo aí, não consegui trazer você. E eu queria te dar um abraço pela vitória do fly em fim. Muito obrigado, Hernani, sei que você torce, e estou muito feliz hoje. Impressionante vitória. E eu gostaria de agradecer muito ao Venâncio, porque ele soube treinar esse cavalo, botaram no ponto, depois do frontar, ele tirou nove quilos do cavalo, o treinamento foi perfeito, nós combinamos fazer uma certa coisa, saiu tudo perfeito. O Juvenal na Corrida fez tudo o que nós falamos, grande joque, o cavalo, um grande cavalo. Eu vou te dar um presente, eu vou pedir a nossa técnica, pedir a PUP, que roda o páreo desde a partida com áudio, ok? Você vai ver daqui a vitória do teu fly, enfim. E com o meu áudio está aberto, a gente pode comentar. Posso, eu não sei se eu posso, Odesso, eu posso comentar em cima do meu próprio áudio aqui? Pode? Então se você puder, bota aí a fita no ponto, rola desde a partida, e nós temos, nós temos comentando aqui a corrida do Fly F1. Vamos comentar isso junto, ok? Vamos lá. Daqui a pouco a fita vai, vai rolar. Vamos ver se, se, se você vai verificar onde, onde a vitória está. Olha aí, partida, hein? Similar colocada, talvez agora, do Péu, Guixão, Nova Verdeiraes, Batmarsson, Fly F1. Atenção. Oitada a partida para o Grande Prêmio Brasil, 1990. Fly F1 toma ponta. Batmarsson corre em segundo. Adson Delfine em terceiro. Cruza o espelho na primeira passagem. Fly F1 ponteia, mantém o curvo inteiro. Batmarsson corre em segundo. Adson Delfine em terceiro, vão contornando a curva do relógio. Tomou a ponta, não sabíamos que eu estava via atrás dele. Mantendo o meio curvo. Batmarsson em segundo. Adson Delfine em terceiro, ponteia em quatro. Jaramir em quinto. Aí eu senti o gosto da vitória. Vamos apreciar a carreira. Agora eu gostaria com o meu... Nossa, Hernani, na reta. Os animais entram pela reta oposta, cruzando a seta da milha. Batmarsson tomou a ponta, um corpo inteiro. Alazãozinho, Fly F1, corre em segundo. Lá por fora, Jaramir tomou a terceira. Avança por fora e tenta a segunda. Adson Delfine em quarto. Com Alazão, Falcon Jet aparecendo em quarto. Lá por fora, lastralha em quinto. Do Féu, sexto. Sétimo, juntinho. Acerca interna e ozinho de Plum. Oitavo, High Marshall. Em nono, corre Cadino. Em décimo, similar. Décimo, primeiro, Jex. Décimo, segundo, Gay Chan. Em último, corre Alververas. Cruzaram os mil e duzentos finais do Brasil. Noventa, Fly F1 avança por junta. Acerca interna. Tem a seu lado, Batmarsson. Jaramir em terceiro, com Falcon Jet. Mais próximo, em quarto. Elastral, em quinto. Adson Delfine, em sexto. Do Féu, em sétimo. High Marshall, corre em oitavo. Cadino, em nono. Similar, corre em décimo. Cruzaram os oitocentos metros finais. E Fly F1 é o ponteiro. Cabeça de vantagem. Batmarsson, corre em segundo. Já vão se aproximando da curva da reta final do Brasil. Noventa, Fly F1 ponteando. Falcon Jet tomou a terceira. Batmarsson, corre em segundo. Unidiplume, em quarto. Contorna uma curva de chegada do grande prêmio. Brasil noventa, Fly F1 é o ponteiro. Falcon Jet arranca para a linha dois. Aí tentando a segunda colocação. Falcon Jet avança por fora. Fly F1 é o ponteiro. Falcon Jet em segundo. Cadino, cá por fora. Aparece em terceiro. Pegado, Deca em outra. Trente as tribunas especiais. Na ponta, Fly F1. Juvenal, que sacou fora o boné. Vamos ter um corpo inteiro. Falcon Jet corre em segundo. Unidiplume em terceiro. Cadino corre em quarto. Fly F1 ponteando. O lourinho vai levar o Brasil. Falcon Jet avança por fora. Fly F1 resiste lá por dentro. O Brasil é de Fly F1. Falcon Jet avança. Fly F1 resiste. Cura, uma faixa geral. Fly F1 primeiro. Falcon Jet em segundo. Unidiplume em terceiro. Pegado, ver verás em quarto. Em quinto, Cadino. Em sexto, Dufel. Em sétimo, Jackson. Oitavo, Gacham. Nóno, Pat Mársson. Em décimo, Harry Marshall. Em décimo, primeiro, similar. Décimo, segundo, Jaromir. Depois, Elastral. E última colocação para Atos e Delfini. Resultado do Brasil 90. E aí, que tal? Fantástico. Fantástico. Não tem palavras. Não tem palavras. Uma vitória magnífica mesmo. E estou feliz da vida. E nós também. Nós estamos felizes porque você e o Venanço merecem muito. Bom, evidentemente, merecem também, mas seria mais uma vitória para o Aras Santa Ana do Rio Grande e todos aqueles que participaram desta prova centro-rateleiro, que deu uma demonstração de pujança. Muita gente aqui na Gávea e um grande prêmio Brasil que até Deus ajudou. Mandando um dia de sol lindo, um céu, como se o Criador tivesse lavado o céu com a pedrinha de anil. E aí, que tal?